Só vou apresentar aqui ó, esse estrobo, esse é o Xanon, 14W de potência, ele deve ser feito aqui, câmera lenta que você está vendo aqui ó, você pode regular ele ó, deixa ele dar uma batida bem pouquinho ó, vou regular aqui agora, bem fraco ó, esse LED ele é Xanon, é diferente das lâmpadas LED que tem, isso aqui é mais forte, mais resistente, se eu colocar para a minha câmera, você vai ver o que ele faz na câmera, de tão forte que ele é, ele dá câmera lenta que ele não consegue nem captar, está vendo ó, a câmera não consegue captar o laser dele, para você ver como ele é bem forte, Só uma pequena demonstração aí, para vocês aí, como é que funciona E está aquele efeito câmera lenta, que você vê aí ó, está vendo, como fica legal, como fica bonito Vem com esse botão aqui ó, para você programar ele, normal ó, é isso aí E aí E aí